Olá, meu nome é Augusto, eu sou médico radiologista do Grupo Ressonar, e nós resolvemos criar um canal de comunicação para tirar dúvidas de várias doenças e como o diagnóstico por imagem, ou seja, o raio-x, o ultrassom, a tomografia, a ressonância, pode auxiliar, pode ajudar no diagnóstico e no tratamento de várias doenças. Nós falaremos sobre tireoide, sobre mama, sobre doenças do fígado, sobre doenças do rim e da bexiga. Falaremos desde os exames mais simples, como o raio-x, até exames complexos, como a ressonância 3 Tesla, como o PET-CT, que é um exame muito importante quando a pessoa tem câncer. Faça suas perguntas e ajude nesse espaço. Muito obrigado e um abraço. Legenda Adriana Zanotto